Música E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal. Dessa vez vamos dar um descanso quanto ao PES 2022 e vamos falar sobre o game que está em vigor, que é o PES 2021, que está geral jogando, geral curtindo, né galera? Porque hoje nós iremos tratar de assunto sério, iremos falar sobre as próximas DLCs, as próximas atualizações, quando deve chegar, quais são as confirmadas. Então lembrando desde o começo do vídeo, já deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo e sem perder tempo, galera, bora lá! Bom, rapaziada, lembrando, né galera, não sei de quem que é essa informação, não sei quem foi que disponibilizou ela primeiro, porque eu já vi em diversos sites, diversos blogs de PES, todo mundo postando e repostando, por isso que os créditos vai para quem achou, né cara, quem achou essa informação, já que é tão importante dar os créditos, vai ficar à disposição de quem é o portador inicial dessa informação, né galera? Porque o que sabemos é que a DLC 4.0, como vocês sabem, recentemente ela foi disponibilizada. Na verdade, no começo do mês passado, já é de mais de um mês que a DLC 4.0 do PES chegou e foi disponibilizada. Agora sim, estamos no aguardo da DLC 5.0 e até então a DLC 6.0 também que foi confirmada pela Konami, né galera? Como vocês sabem, ainda tinha uma dúvida se ela sairia, se ela se disponibilizaria, mas sim, ela foi confirmada nessas últimas semanas, então até o momento teremos a DLC 5 e a DLC também 6.0, né rapaziada? Porém, outra DLC também que sabemos que irá chegar é a DLC 7.0 dessa vez, né rapaziada? Como vocês sabem, nós tivemos mais uma, teremos mais uma DLC, o PES 2020 pelo menos foi até a DLC 9.0, mas as últimas realmente só vieram exclusivamente para corrigir pequenos problemas que ainda estavam pendentes, então sim, a DLC 7.0 agora sim de fato será a última do game, deve ser a última de PES 2021, né galera? Então, basicamente teremos mais 3 DLCs recebendo ainda nesse PES 2021, para aí sim já esperarmos de fato o lançamento oficial que virá do PES 2022, né rapaziada? Bom, a princípio, as datas que essas DLCs serão disponibilizadas, como você sabe, elas costumam vir de 2 em 2 meses, né? Então essa média no ano passado, por sair 9 DLCs, a Konami aproveitou para lançar as últimas de mês em mês, até de a DLC que saia 2 em 1 mês, mas esses PES 2021 estão mantendo a média de lançar de 2 em 2 meses, né galera? E sim, é claro, na maioria das vezes as primeiras ou as segundas, quintas-feiras do mês, né galera? A DLC 5.0, é claro, estamos em março agora, na metade de março, a DLC 5.0 já deve chegar no início do mês que vem, eu já tinha até passado essa data para vocês, mas a provável data é o próximo dia 8 de abril, né galera? Então o próximo dia 8 de abril já deve chegar a DLC 5.0, já a DLC 6.0 por si só, né rapaziada? É claro que eles não vão continuar lançando essas 3 DLCs de 2 em 2 meses, porque senão atropelaria completamente o lançamento do PES 2022, porque eles já pretendem sim, normalmente eles já encerram o ciclo do PES 2021, ou do PES que está em andamento, ou por volta de junho ou julho, após isso só costumam vir os trailers, os anúncios e as informações oficiais quanto ao próximo game que deve sair lá para setembro. Então sim, diria para você que a DLC 6.0, galera, já deve vir um mês após, logo no mês seguinte, maio, né galera? É claro, por se tratar de um mês depois, eu diria para vocês que deve chegar o dia 13 de maio por essas datas, né galera? Então vamos aguardar, mas em maio sim já deve estar chegando a DLC 6.0 e a DLC 7.0 por si só, que será a última desse PES 2021, rapaziada. Ele já deve chegar em junho, né galera? Em junho sim, eu diria para vocês que mais um pouco para o final do mês, lá para o dia 17, devemos ter essa disponibilização dessa última DLC do game. É claro que se eles fossem mantendo a média de lançamento de dois em dois meses, eles iriam atropelar completamente o lançamento do PES 2022. Então é claro que isso não aconteceria, né rapaziada? É claro que não, porque eles encerram normalmente em junho ou julho, estourando no máximo o ciclo do jogo antepassado. Para aí sim, só focar exclusivamente na nova geração, né galera? Na nova geração, no caso, é o PES 2022 liberando trailers, liberando algumas informações oficiais. Mas eu, pelo menos, eu espero que esse ano o jogo será anunciado até mais cedo, né rapaziada? Porque como a última DLC do PES sairá em junho, e inclusive um trailer, um teaser pequeno já saiu já no ano passado, eu acho que o anúncio desse ano ocorrerá bem mais cedo do que nós já estamos acostumados. No ano passado, para ser mais específico, isso ocorreu muito tarde. Eu acho que esse ano sem economia não irá cometer o mesmo erro, porque ano passado eles anunciaram o jogo quase em cima do lançamento. Não deu tempo de fazer um bom marketing para a venda do jogo, bons trailers. Então, eu acho que esse ano, é claro, o jogo deve ser lançado pelo tanto de novidades que teremos, pelo tanto de conteúdo que chegará de novo. Eles irão se aproveitar para anunciar o jogo mais cedo do que o momento que normalmente acontece. Para liberar um teaser trailer, aí eles vão liberando um pouco outros trailers. É claro, um trailer exclusivo para os modos de jogo, um trailer para o MyClub e assim por diante, né galera? E é claro, liberando também aos poucos as informações. Como vocês sabem, novos parceiros, novas ligas se realmente conter. Então, é tudo isso que irá acontecer já a partir do mês de julho, né rapaziada? A partir do mês de julho, junho é o último mês do PES. Como vocês sabem também, ainda tem muitas coisas, tem Eurocopa, né galera? Porque eu diria para vocês que a DLC 6, a DLC 7.0 terá um grande foco nesse torneio. Porque ainda assim, tem aquela suspeita, tem aquela expectativa para ver se o torneio vai ser por mais uma vez adiado. A princípio, parece que ele não será adiado e terá sede única, né? Porque a princípio, eles estavam com o conceito de várias séries espalhadas pela Europa, vários países. Só que isso é claro, é muito mais complicado, porque muitas viagens são necessárias. Então, ainda assim, tem aquela expectativa de sede única. E é o que parece, o torneio deve acontecer esse ano. Então, eles irão se aproveitar ao máximo para liberar muitos conteúdos. É claro, faces de jogadores que ainda estão pendentes. Eles aproveitaram, vamos dizer que eles aproveitaram esse um ano que tiveram a mais para trabalhar em conteúdos, para incluir mais faces. É claro, sem deixar faltar uniformes, que era o que aconteceria no ano passado, caso o torneio acontecesse. Iria faltar uniformes, então isso não deve acontecer. Eles devem aproveitar a DLC 6 e principalmente a 7.0 para disponibilizar todos os recursos pendentes da Eurocopa, né rapaziada? E é claro, deve encerrar esse ciclo, porque a Eurocopa, por mais uma vez, não deve ser adiada. Então, eles irão aproveitar esse ano que a Eurocopa irá acontecer para fazer um forte marketing em cima do torneio, né galera? Porque você sabe que não foi barato para a Konami ter o licenciamento desse torneio, que é o principal torneio europeu de seleções. Então, eles irão aproveitar, é claro, que esse torneio irá ocorrer nesse ano de 2021 para fazer um forte marketing em cima do próprio PES 2021, né rapaziada? Então, eu diria para vocês que essas duas últimas DLCs, até na 5.0, devemos ter conteúdos relacionados, é claro, exclusivamente a esse torneio. Não chegarão com o torneio, porque o torneio já está desde o lançamento, chegou lá no PES 2020, então eles irão aproveitar para incluir outras coisas, né galera? Outras coisas, como eu falei para vocês, faces e uniformes principalmente. Bom rapaziada, é claro que futuramente eu vou trazer mais informações para vocês quanto o que deve chegar em cada uma DLC de forma bem mais específica. Eu diria para vocês que já nas próximas semanas, já teremos sim informações oficiais quanto à DLC 5.0, sobre o que de fato deve chegar quanto a ela. Se você não viu o vídeo que nós falamos sobre as primeiras novidades, dá uma olhada aqui no card aqui acima, dá uma olhada no canal também, porque eu já trouxe sim um vídeo falando sobre o que deve conter na DLC 5.0, e assim futuramente eu trairei mais informações oficiais quanto ao assunto, beleza? Bom galera, o vídeo hoje foi curto, foi esse, espero que vocês tenham curtido, lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo, eu vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho